Em Santana, pela primeira vez, Padre Zezinho! Boa noite! Boa noite! A paz que já está, continue com vocês! Amém! Eu vou começar esse encontro saudando-os, vocês vão repetir. Vamos refletir um pouquinho sobre quem, nesses 21 anos, deu a vida por essa cidade, os que já estão no cemitério, morreram para construir o que está aqui, seus pais, alguns avós, pessoas que antecederam vocês e para eles foi muito mais difícil. Hoje a cidade já oferece conforto, quando eles vieram não havia. Muitos que deixaram sua vida aqui estarão sendo lembrados, nesse dia, de cidadania. 21 anos é a maioridade, mas já é saudade. 21 anos já é memória. E vocês estão festejando e eu faço questão de participar desse sentimento de vocês. Quando aceitei vir e soube porque é que me queriam, achei bonito porque eu faço muito disso no Brasil inteiro. Faço shows de centenário, de cinquentenário, de 200 anos. E acho que história é algo para ser cultivado. Memória de pai, de avô, de avó, de mãe é para ser cultivada. Sem lágrimas, se possível. Mas não pode ser esquecido. Os jovens precisam saber que antes deles houve outros, depois deles haverá outros. Nós precisamos a toda hora lembrar que antes de nós havia outros, depois haverá outros. Só existe um eu no mundo, o seu eu. Depois todo mundo é outro. Há 6,8 bilhões de outros no mundo. Tem um eu. Que é o meu eu ou o seu eu. E é por isso que a gente precisa sempre lembrar isso. Porque sem o outro, não há cidade. Sem o outro, não há civilização. Sem o outro, não há cidadania. Eu tive dois acidentes graves na minha vida. Estou vivo porque outros me salvaram. Estava me afogando. Tinha sido operado. E arrisquei a nadar no meio do lago. As forças foram embora. Tinha sido operada. Foi outro que mergulhou e me tirou e me pôs no barco e me trouxe. Foram outros os médicos que me operaram quando eu tive um acidente gravíssimo. E eles salvaram minha vida. Foi outro. Foi uma enfermeira que percebeu que a operação, uma outra não estava dando certo. E chamou os médicos de volta. Foi outro. Foram outros que me puseram no mundo, meu pai e minha mãe. Foram outros. E são outros que me dão a comida, a roupa. Eu não lavo minha roupa. Outros fazem isso. Outros preparam a comida. Acabei de fazer um sanduíchezinho antes de vir pra cá. Um garçom muito gentil. Me serviu, me atendeu. Foi outro. E são outros que me trazem de carro e que me levam de avião para onde eu vou. São outros que me acolhem na rua. É verdade que há um outro que é inimigo, que tenta destruir. Mas a grande maioria de outros é gente boa. E é outro que vai cuidar de você quando você precisar. É outro que lhe vende o remédio na farmácia. É outro que lhe vende o pão na padaria. É outro que, quando você morrer, vai levar você ao cemitério. E são outros que vão chorar você. Por isso, a vida só é bonita quando o nosso eu é pequenininho e cabe dentro dos outros. O mundo só é bonito quando o eu não é maior do que o nós. Quando o nós é muito grande. Nós, cidade. Nós, comemorando 21 anos. Nós, cidadania. Nós, família. Isso é bonito. O meu eu lá dentro. Eu não sou maior do que meus pais. Eu não sou mais do que meus avós. Eles têm uma história, eu não tenho ainda. Eu não sou mais do que essa cidade. Eu preciso dela pra viver. Eu preciso dos outros. Essas coisas eu vou cantar hoje. Vou celebrar nesses 21 anos na cidade com vocês. Vou falar daquele que veio nos ensinar sobre o grande outro. O totalmente outro que é Deus. Vou falar de Jesus. Vou falar do certo Galileu. Vou falar da utopia de um pai, de uma mãe maravilhosa. Como é bom ter pai amoroso, pai preocupado. Como é bom ter mãe que morre pelos filhos. Como é bom ter filho agradecido. Filha apaixonada pela família. Como é bom criar filhos que querem fazer uma família parecida com a que tiveram. Ou como é bom ter filho que diz. A minha família vai ser um pouco mais harmoniosa do que essa que eu tenho. Porque meu pai infelizmente foi embora. Mas minha mãe ficou. Eu vou fazer uma família onde ninguém vai embora. Que bonito uma família onde as crianças são a razão de ser. E nós vamos cantar tudo isso. Porque isso faz parte da nossa fé. Vou falar de melhores filhos, melhores pais. Porque esse é o título do show dessa noite. Se quisermos um país melhor, os filhos vão ter que ser melhores. Sem gratidão não se faz um país. Filho ingrato é filho podre. Pai amoroso, pai preocupado pelos filhos. É bom pai. Pai largadão. Que não quer saber dos filhos que põe no mundo. É pai podre. Por isso melhores filhos, melhores pais. Cada dia mais um. Participando da vida do outro. Dois educadores. Vou falar das velas acesas. Do coração dos pais. Vou falar do jovem sentado e pensativo. O que é que vai ser de mim? O que é que eu vou ser nesse país? Vou falar de gente que sonha. Vou falar da Amazônia. Vou falar da Amazônia. Vou falar de Maria. Dos santos. Vou falar das igrejas. igrejas que pensam diferente, oram diferente, mas tem que amar do mesmo jeito. Não tem coisa mais feia, como eu vi lá perto de Brasília? Ou uma rua curtinha, com seis igrejas, três de cá e três de cá. Seis templos, igrejas diferentes. Fiz a perguntinha chata. Alguma vez essas igrejas todas já se reuniram juntas? Não. Nunca tinham se reunido nem para um café, nem para um jantar, para nada. Os pastores e o padre não tinham se encontrado nunca em dez anos. E o povo não se cumprimentava em dez anos. Estavam falando com quem nos templos? Se as igrejas estão perto, o mínimo que tem que fazer é as pessoas se conhecerem. Se não, de que Jesus estão falando? Vou falar disso. De religiosos que se querem bem, mesmo sendo de outra igreja. Irmãos, mesmo rezando diferente. Vou falar disso. Vou falar de gente que muda de vida, porque descobriu que a vida que estava vivendo não dava certo. Aliás, traficante, gente de violência, a expectativa de vida deles é 25 anos ou 30. Sabe que vai morrer. Não vai ter mais do que 28 anos de vida, porque mexe com tráfico. Eu já enterrei alguns. É triste ir no hospital, saber que ele era traficante. Tá bom, então não ia viver mais de 30 anos mesmo. A maioria que começa nesse caminho vai ter vida curta. Se quiser viver, larga o crime, rapaz. Vou falar de... Chequená. O Deus que fez sua tenda entre nós. Vou falar de espiritualidade. Coisa que vem de dentro. Como o pavio da vela, que ela vai apagando. Não, não. Ela vai derretendo, mas não apaga, porque a luz não apaga. Vou falar de avô que não perdeu a luz. De avó que não perdeu a luz. Mas porque ela foi sempre essa mulher espetacular. Tá com 80 anos, é a mesma mulher. Só a idade que mudou. Vou falar de amigos. E vou falar de orar pela família. Tudo isso num show de canções. De reflexões. Na esperança de que vocês, atingindo a maioridade, 21 anos, façam disso aqui. Uma cidade é nele. Tenham orgulho da cidade de vocês. E entendam que o Brasil começa depois da sua porta. Quando você abre a porta e sai lá fora, você está no Brasil. Quando você está na sua casa, você está numa pátria chamada Lar. E essa pátria chamada Lar, mora dentro da pátria Brasil. Abriu a porta, você está no resto do Brasil. E é lá que você vai levar o testemunho de homem, de mulher, de filho. Minha casa vai servir o Senhor. Minha casa vai servir o Brasil. O meu vizinho merece meu respeito. Porque ele me respeita. Somos pobres, mas temos dignidade. Queremos um país onde todos possam comer. Todos possam trabalhar. E todos possam ser respeitados como senhor, senhora, meu filho, meu amigo. Onde os rapazes se entendem, as meninas se entendem. E onde a violência é controlada. Como está o Brasil? O Brasil vai ter que aprender muito. Porque estamos nos tornando um povo violento. Isso não é chance. Se eu vejo uma enchente, e se vejo troncos rolando na enchente, se vejo barcos a remo rolando, eu sei o que vai acontecer com aquele barco ou com aquele tronco. Vai lá para baixo, na cachoeira. Mas se vejo um barco a motor, eu vejo que tem motor que chega para sair, enfrentar a enchente e chegar à margem. O Brasil precisa de muitos motores. E os melhores motores são um bom pai e uma boa mãe. A força dos filhos. A coragem de uma família pobre lutadora que sai do perigo. E tem um homem naquela casa. Tem uma mulher naquela casa. E tem filho bom. Por que que eu falo isso? Eu acho que eu tenho autoridade. Meu pai era paralítico. E mandava na casa. Meu pai dirigia a nossa casa, deitado naquele leito, onde a queda de um cavalo jogou. Primeiro numa cadeira de roda, depois no leito. Mas ele governava a casa, deitado naquele leito. Meu pai tinha autoridade. Não perdeu. Queria saber tudo o que eu tinha feito lá fora. Depois minha mãe ficou paralítica. Ela amputou as duas pernas. Não perdeu nada. Só perdeu as pernas. Um dia a dona Tereza perguntou para ela. Eu conto sempre isso. De mim eu não falo muito não, mas da minha mãe eu falo. Do meu pai. Dona divina. Como é que a senhora consegue ser tão sorridente e feliz sem essas duas pernas? Minha mãe diz. É que eu falo com a boca, eu não falo com a perna. Ela, o que sobrou de bom, estava lá. Então essas pequenas coisas eu passo adiante, porque eu sou como lua. Vocês também são. Estão há 42 anos cantando no mundo inteiro. Olham para mim e dizem. Nossa. O padre é um mito. Eu falei, eu não quero ser isso não. De adjetivo não muda nada. Famoso não quer dizer bom não. Tem gente famosa ruim para dedéu. Fama não faz você sábio não. A gente famosa cabeça oca. A fama não faz você, ou a riqueza não faz você melhor do que o outro. Tem gente pobre de rico, porque roubou, mas não tem a dignidade de você que ganha apenas 600 reais por mês. Porque você sabe o que fazer. Então, riqueza, fama. O que faz uma pessoa é sabedoria. Eu sei das coisas, porque eu leio, eu olho, eu aprendo. Todo mundo tem o que me ensinar. Se for numa tribo de índios, há coisas que ele sabe que eu não sei. Ele sabe viver com o verde. Eu vou aprender com ele. Já fiz isso. Se enquanto povo de rua, eu sento e converso com eles, alguma coisa, ele sabe que eu não sei. Eles viveram uma experiência que eu não vivi. Então, é essa sabedoria que a gente precisa buscar. E se estou ainda vivo e fazendo alguma coisa nesse país, é porque eu ouço os outros. Eu deixo de falar. Quando é minha vez de falar, eu falo. Mas quando não é minha vez, eu deixo de falar. Porque eu vou aprender. Então, eu leio cinco livros por mês, mais ou menos. Jesus, quero aprender. Quero morrer aprendendo. Porque o mundo tem o que me ensinar. As outras igrejas podem me ensinar. Não é porque eu sou católico que eu vou desprezar a experiência de outras igrejas. Pode me ensinar. Há coisas que você sabe que eu não sei. Mas há coisas que eu sei que você não sabe. Então, me escuta também. Vamos conversar junto. Converso com deputados, senadores, políticos. Eles sabem coisas que eu não sei. Estão lá no Congresso. Mas eu sei coisas que eles não sabem. Então, é bom que me ouçam também. Porque eu estou no meio do povo. E eu acho que tudo isso pode fazer um país de diálogo. Eu sou um aproximador. Quero que as pessoas se ouçam. Se olhem. Se respeitem. Religiões. Partidos. Vizinhança. Clubes de serviço. O outro é importante. Se eu excluir o outro da minha vida, eu caio. Se eu puser o outro da minha vida, eu cresço. Porque é o outro que me trouxe a este mundo. É o outro que vai me sepultar. É o outro que faz a minha comida. É o outro que faz a minha roupa. É o outro que trabalha comigo. Para fazer disso aqui, essa cidade linda. E a primeira canção é em homenagem a quem fez alguma coisa para a cidade que já morreu. Como nuvem passageira é nossa vida e quem nos leva, quem nos leva é o sopro do Senhor. Acreditamos que ao Senhor pertence tudo. O que Ele fez, Ele fez foi por amor. Como nuvem passageira é nossa vida e não importa, não importa nem dinheiro, nem poder. Feliz daquele que ao chegar aquela hora está sereno, preparado para morrer. Somos todos como nuvem passageira, não importa quantos anos viveremos. Ao chegar aquela hora derradeira, o Senhor perguntará o que fizemos. Lá no céu só vão estar os amorosos, os que amaram como Deus mandou amar. Quem tentou fazer feliz outra pessoa, eternamente lá no céu irá morar. Para associações. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.